Opa! E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Vamos continuar aqui com essa jogatina do Shardons of Mordor, cara Que esse é um jogão lindo pra caramba, eu tô gostando muito Eu comecei a jogar ele ontem aqui no canal E agora vamos aqui pra parte 2 da jogatina, né? Até o final Então a gente precisa ir naqueles ícones ali, ó Tá ali o mapa à minha direita, à minha esquerda Que indica o modo história, né? Como é que a gente vai continuar o jogo Então deixa eu descer aqui Pronto, vamos lá, eu vou ter que seguir pra cá, ó 730 e poucos pés Ah, vai demorar pra caramba pra chegar lá Mas beleza, esse é um jogo que eu queria jogar há muito tempo, cara Porque ele foi lançado em 2014, 2015, se eu não me engano Mas eu só pude pôr minhas mãos pra jogar mesmo, mesmo, mesmo nele hoje, entendeu? Porque agora eu tenho placa e tenho PC pra jogar, né? Tenho máquina suficiente pra jogar ele Antigamente eu não tinha, né? Agora que eu tenho, eu tô jogando e por que não compartilhar essa experiência da jogatina do jogo com vocês, né? Nossa, olha a galera aqui, olha a galera aqui, olha a galera aqui Tutorial, percepção Ícones acima da cabeça de Uru que mostra o nível de alerta dele Ah, isso eu sei Nossa, agora tem 4 aqui, né? Vamos ver se eu consigo matar essa galera Aê Mata, mata todo mundo Mata Eita Maravilha, hein? Olha, tem uns patos aqui que é brilhenta, velho Que da hora Isso, matei Ele dá uma rasteira, lindamente a rasteira Ó Aquelas rasteiras de Mortal Kombat, tá ligado? Que você dá uma... Aí, ó Dá uma pesada no cara Vai Quebra os braços Que quebra os braços Que quebra, ó Pescoção em você aí, ó Opa Não, vai não Incrível que ele consegue derrotar vários orcs, ó Vem aí, pontos de habilidade Ó, legal Ih, o cara Droga, o cara tá tocando a corneta aqui, velho Ah, maldito Vou ter que pegar ele Não dá Filho da puta, cara É o que? O general, ele? É Reste dos vagões, né? Eu acho que é tipo um general Esse maluco aqui Filho da puta, cara O cara chamou a galera Deixa eu matar ele, né? Porque Já viu, né? Ah, guiado Droga, eu tenho que pegar ele, vai Deixa eu pegar ele Aí eu subo de ponta, né? Se eu pegar o cara Nossa, tem muito orc aqui, velho Atrair a tensão de muito orc Me fudir Na moral Não Que mais sangue o que, maluco? Nossa, tem muito orc aqui, velho Outro Grubli, como poeta Nossa, mas rima lindamente você, hein, cara? Você vai ver o que eu faço contigo Vai, vai Pega isso, pega isso, pega isso Isso Droga Eu tenho que pegar ele ali, ó Droga, como é que eu mato essa galera, velho? Na moral Nossa, eu vou morrer aqui E agora? E agora? Use para mover o custo até o ciclo E pressione o botão Exibido para contra-atacar Nossa, tomara que dê certo Pressionei Caramba, velho É tipo a nova chance, né, que eu tenho Nossa, mas eu atraí muito orc aqui, velho Não esperava por essa, na moral Mata, mata Ó, tem o cara aqui, é o cara aqui Pega ele Aí, ó Não devia ter sido desse jeito Ele vai fugir Na próxima, você será meu Ele vai fugir, esse viado Covarde Eu pego esse aqui, então Né Sobrou um general, então Eu fico com ele Ah, caramba Não, de novo Ok É, é Nossa, quase que eu erro Ai, errei Não acredito Nossa, cara É difícil, né Então, pelo jeito Eu tenho que ser surtivo Aqui, ó O cara me matou E aí ele ganhou uma Ele que subiu de nível Pelo jeito Filho da AP Aí, ele tipo Mata o general ali E toma o lugar dele, né Olha que viado, velho Ai, ai Então tá, né E aí, sim Que sobreviveu Então tá bom Pelo que eu pude perceber Eu não posso agitar a galera toda, né Eu não posso Fazer o que eu acabei de fazer Então, galera Não cometam esse erro Que eu acabei de fazer Eu tenho que ser surtivo, né Essa aí é uma frase do filme Bom, beleza Então, agora eu vou ser mais surtivo, né Porque da outra vez Eu acabei não sendo E me ferrei por causa disso Infelizmente Então tá bom Vamos ser surtivo Vamos tentar não atrair a atenção Dessa galera Né Além do mais Eu tô sozinho E aqui é tipo Um acampamento De orcs Eu devia ter me tocado antes Beleza Beleza, vamos pra cá Eita Tá vindo a galera aqui Será que eles vêm pra cá? Não, vem não Espero que não venham, hein Tem dois ali Não venham pra cá Ali é um general Tá com cara de ser General O cara é grande Saudade de elite Ou coisa do tipo Vamos pra cá Vamos lá Tá 511 pés Lá O lugar que eu tenho que ir Pra continuar o modo história Ok Eu tenho esse poder aqui Que eu consigo ver a galera X Aquele cara deve ser importante Vamos pra cá Vamos continuar Pro lado de cá É bom eu sempre ficar Nesses arbustozinhos Aqui, ó Pra melhorar o modo curtir Nossa, olha o tanto Nossa Tem tipo uma tropa ali, cara Os caras estão indo Justamente pro lugar Que eu tô querendo ir Isso é bizarro Mas vamos lá Vamos ver o que eu consigo Deixa eles darem as costas Aê 282 Ó, tá perto Tá perto Eu vou lá Vai, se eu correr eu chego Se eu correr dá tempo Vai lá Isso Deixa eu ir escondendo Os arbustos, né Porque é importante Dessa vez eu não vou cometer Aquele erro que eu cometi Aqui Isso aqui eu uso Pra saber onde é que eles estão E tal Aê Corri pra cá Tô pertinho Tô pertinho Vamos lá Continuando De arbusto em arbusto A gente chega lá Ó 65 pés Tá ali Cheguei já Vamos ver A minha missão Contra Ok O feitor O feitor rug Tem um prisioneiro Com informações sobre a mão Mão negra Elimine o feitor Libera o prisioneiro E descubra o que ele sabe Tá bom Vamos lá Vamos tentar Nossa primeira missão Aqui no jogo Vai deixando seu like Pessoal Não esquece de deixar seu like E se inscrever Eu fiz uma série Do Mortal Kombat Também Ah Não esquece de assistir também Será que é ele Isso não é possível Não entende? O prisioneiro criou uma distração Ah legal O prisioneiro criou uma distração Usar sua visão humana para rastrear Eu vejo mais do que qualquer mortal Beleza Usa o especial espectral V Para identificar os alvos Pronto Pressione X para identificar o capitão feitor Tá ali ele Nossa Realmente ele parece uma serpente mesmo Ok Eu tenho alguns arqueiros aqui Então Vamos ter que eliminar os arqueiros Deixa ele aparecer Tem outro ali Tem um arqueiro bem ali Aí Peguei um Agora eu tenho que pegar esse daqui Cadê o cara? Ah tá do outro lado Filho da mãe Tem mais um ali Tem mais um Ali ó Eita Não montou Morre desgraçado Eita Os caras tão Os caras tão atrás ó Eles meio que desconfiaram Ih caramba Os caras tão aqui já Acho que eram ratos De volta ao trabalho Nossa A luta vai ser longa Pelo que eu tô vendo né Deixa eu apertar V de novo Cadê o inimigo? Tá ali ele Ahn Eu poderia matar ele com uma flecha? Acho que não né Olha o outro arqueiro ali Será que dá pra matar aquele? Ah não dá Eu tô sem Arque flecha agora Apertar enter Pra desbloquear a habilidade Qual? Gaste XP Pra obter pontos de habilidade Desbloquear novas habilidades Poderosas Envolver Tá bom Espectro Eu tenho essa Tenho essa Vamos ver isso aqui Ah não dá? Aí Peguei É Peguei uma Então tá bom Vamos continuar Droga Tem muito orc Aqui Muito orc Mesmo Cara Como é que eu vou passar Pra essa galera? Maldição Ai ai Tá bom Vai Ok O cara tá bem ali Eita Olha O cara me viu Vem cá mano Vem cá Vem se você vem aqui Não O cara não veio Maldição Cara Esse aqui é difícil pra caralho Eita Eita Tá chegando Ah O cara me viu Não escondei alguma coisa lá Não acredito Beleza É bom que o Ó Ele veio Droga Aí ele O feitor Né Até aqui Deixa eu acabar com ele logo Vamos ver se eu consigo agora Droga Tem muito orc De novo Muito orc Como é que eu faço quando ele tá no chão hein? Eu queria saber Na moral Vamos lá Vamos lá Aí Agora Ah os caras não me deixam em paz Isso vai É sei lá Fiqueira atacando Ataca Vai Vai Droga Os caras não me deixam matar ele Isso 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 Ataca 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 Droga Tem muito orc aqui Muito Ó o maluco ali Eu tô com pouco life Vai Ataca Ataca Tô matando Tô matando Ataca Vai garoto Isso Aí vai Aê Filho da P Só faltou Agora recolho isso aqui Só faltou eu pegar O negocinho Enter Equipar Ok Mostra deixam runas que proporcionam bônus Para suas armas Pressione enter para ver as armas Legal Bom espaço Pressiona espaço para ver sua runa Eu ganhei uma coisa Depois que passou os runas em qualquer espaço Você pode usar para aprimorar Tá legal Adaga né Beleza Depois eu aprendo como mexer nisso aqui Mas o que importa é que eu consegui derrotar aqui o general O feitor né na verdade Vamos falar com o prisioneiro agora Então você não morreu há 10 anos Suponho que não tenha vindo para me prender por traição Capitão Capitão Você e eu sou o sol que restou daquela guardição Então por que você está aqui Procurando por um escravo que enfrentou a mão negra do Saulo Me parece que você fugiu dele Conhece esse homem Mas é claro Está olhando para ele Onde estão os servos do Senhor do Escuro Você sabe mesmo Talvez Não é hora de guardar segredos Estou aqui Há semanas Cuidado Venha ao acampamento dos proscritos Vamos pedir aos batedores Eu estarei Eita A quem está aí Cara Golland Que da hora É apenas mais morto Não Alguém que quer ser visto Devemos prosseguir Cuidado Legal cara Ele é muito sábio Essa entidade orc É A entidade elfica Que está acompanhando a gente Na Na nossa Missão né Missão concluída Ok Ganhei 6 de XP Tutorial Modo de fotografia Tira uma foto da ação Pontos de habilidades obtidos Legal cara Nova entrada nos apêndices Deixa eu ver Se eu apertar ENTER Aparece outra entidade Os proscritos de Udon É aquele cara que apareceu Os proscritos são descendentes Dos prisioneiros Gon-Godorianos Fugitivos Seus concentrais Construíram as torres Dos dentes No portão negro Há muitos séculos A fuga deles para o Doom Permitiu que construíssem para si Uma nova vida Mesmo sendo uma terra Adversa e inclemente Eles eram livres Agora Sauron e os Uruks Retornaram E já não há mais liberdade Na terra das sombras Legal Interessante a história dos caras né Veja que cada Elemento aqui Cada personagem Tem uma história Bastante interessante Galera Do pessoal Beleza Agora eu tenho que ir lá Pro acampamento do maluco Que o maluco mandou eu ir né Nossa Tá mil trezentos E cacetado as pés Ali tem muito orc Ali Eu não vou por ali não Eu vou por aqui Ah legal Aqui não tem saída Eu tenho que ir por ali mesmo Deixa eu dar a volta aqui Pra ver o que eu Consigo Antes do vídeo acabar Nossa Olha o tanto de orc Só porque nós não vêemos ele Não quer dizer que ele não está por perto Juro que ouvi ele respirando Isso foi o vento Limpa essas tuas orelhas Nossa É impossível você Conseguir avançar Sem trombar com os caras Porque é foda Esses caras aqui Pera aí Viu Era out Eu esqueci Ai Droga É muito caro velho Isso é louco velho Tipo é muito caro mesmo Eu tenho que achar uma maneira De ser mais furtivo Aqui na próxima vez Ah vamos fugir vai Vamos fugir que esses caras São muito FDP Eu tô fugindo pro lado errado É pra cá que eu tenho que ir É eu e tu Legal o jeito que eles falam né Pronto Vamos aqui dar um drible Nesses caras Porque meu Deus do céu Que bando de filho da mãe Na moral Vamos correr mais Olha lá Eu tô a mil e cacetado os pés Escaras tão atrás de mim ainda Então Ah apareceu outro atrás Hora do sangue Que hora do sangue O que mano Sai fora Oitocentos Tô me aproximando Tô me aproximando Eita caramba Tão atirando flecha em mim Ah maldição Corre 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 Eu vou ter que me esconder Aqui em algum lugar Pronto Aqui pode ser Acha que eles não me encontram Não Pronto Vamos ver se eles me encontram Aqui Perderam já Já perderam o rastro Tem uma coisa lá nele Que faz Pronto Beleza Então daqui eu posso seguir Tô a 495 pés no objetivo Então vamos lá Vamos correr Você ouviu isso? Não ouviu não Não ouviu nada Você não ouviu nada Eita o maluco Viu até aqui Irro de puta Pronto Desistiu Vamos lá 348 pés Estamos chegando Vamos ser mais furtivo Agora Eu percebi que o jogo É bem melhor você ser furtivo Do que você Chamar muita atenção pra si Até porque eu sou apenas um Os caras aqui são muito Filhos da mãe Eu vou pelo rio seco Se você for detectado Em uma fatalidade dos urugos Acionaram um alarme Ah caralho E agora É quase impossível Os caras não me verem Aqui Sério mesmo É quase impossível Como é que eu faço Será que ele escala aqui Nossa Que pulo foi esse Totalmente fora Das leis da física Aqui é a fortaleza Então tem que ir pra lá 170 pés Vai Corre 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 Que o maluco Não te pegar Corre 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 Alguém me viu Acho que não Vamos lá Tô a 32 pés Vai 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 Contra Aí O espírito de Mordor Os urux de Sauron Abusam incansavelmente De urux De menor escalão Em suas violentas lutas Pelo poder Investigue como o poder Do espectro Pode explorar essas lutas Penetrando mentes fracas Para derrubar as forças Inimigas internamente Uma mente de orca Em particular Brilha com um farol Incadecente Tá bom Tranquilo Vamos lá Vamos ver Que tipo de força Eu posso explorar Com os meus poderes Élficos Da entidade Que me segue Vem aqui Se quiser o mal negra Os vermes escravos Andam envenenando Sua mente Mas é só cortar Essas cordas Que o Ratbag Te conta tudinho Nossa Huchbag E o que é que você sabe Que todos esses orcs mortos Não sabiam Vem Vai Me mata Seu maldito Anda Eu morro E você fica Sem saber nada Talvez eu realice O seu desejo E acabo Com sua vida Não 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 Era brincadeira Olha Esses escravos Não são páreo Para o exército Dos orcs O plano deles É tolo Como o peixe Seco O Ratbag Pode te ensinar O estilo Orc O Ratbag Pode fazer O seu plano Funcionar Então agora Nós vamos descobrir Tudo o que você sabe Legal velho Vamos lá Use WCM para selecionar Goroth Tá Esse cara aqui Precisa um espaço Para obter informações Sobre Goroth Novas informações obtidas Nossa cara Olha esse cara Capitão veterano Poder Nível de poder 5 Para melhorar suas forças Fraquezas É o cara é forte E tem que admitir Hum Beleza Então Alva localizada Em missão Então o que eu faço Agora Pressione 2 Para revelar suas forças Tá ali Fraquezas Vulnerável a feras Pode ser morto Estadunamente Por finalizações De feras selvagens E medo de caragons Fica aterrorizado Quando vê caragons Legal Forças Imune a ataques A distância Ataque forte E é líder de gang Legal Essas são todas as informações Sobre esse capitão Do qual eu vou ter que eliminar Agora eu tenho um novo alvo E é isso aí Da hora hein Melhor maneira de conseguir Informações Cara Se o pessoal da lava jato Tivesse isso aí Já tinha descoberto O Lula já tava preso Há muito tempo São chefes Eles são líderes fortes Mas Se algo acontecesse com eles Então não poderiam atrapalhar Sua pequena insurreição Não é Eu caçaria todos eles Ha Como Eles não são muito populares por aqui E sabem disso Mas consegue achá-los Ah sim Redback te mostra o caminho Nossa cara Esse Rootback é mesquinho Não faça com que eu Me arrependa disso Maravilha Agora vamos deixar de lenga-lenga Tá? Primeiro Temos que lidar com um certo capitão E alguns caragors Vem comigo É o jeito né Vamos ter que ir com ele agora Siga a Hatbag Eles Os escravos te apunhalam pelas costas Pelo menos um Uruk te apunhala pela frente Normalmente na garganta Temos objetivos parecidos guardião Olha Você quer matar o capitão E alguém tem que ficar no lugar dele Alguém como o Redback Então esse Gorot é quem manda Desse campo é Mas ele não é o chefe Eles servem diretamente ao Mão Negra Todos eles irão ver Quando eu entrar na panelinha do Mão Negra Ser capitão é só o primeiro passo No plano do Redback Para se tornar chefe Aí se prepare para pisar no pescoço dele Mantenha a Hatbag vivo Eita caramba Legal Então vamos lá Eu vou ter que proteger o Hatbag E tentar matar a porra do capitão Tá Os defensores bloqueiam ataques frontais E precisam ser atacados pelas cortes Pressionando espaço Para por perto do inimigo Para salvar Saltar sobre ele Legal Eu vou ter que saltar sobre o cara Tá bom Vamos lá Eita Se lascou Pega Ah não Eu ia matar o cara Quase Vocês viram Que bizarro Eu quase ia matando o maluco Na moral Na moral Vai Mata Vai Vai Maldito Eu não sou bom Quando enfiam pontas afiadas Maldito Olha Droga Vai Vai Pega a porra desse capitão Pelo amor de Deus Eita o cara tá morrendo Eu não posso deixar ele morrer Eu tenho que proteger o cara Mata vai Isso Aê garoto Não Não mata ele não Deixa ele aí É eu matei o capitão lá né Já devia ter Subido de level Sei lá Aê garoto Já era Muito bem guardião Agora imagine que todos esses corpos são o Goroth Visualize suas metas Espertinho você hein Goroth persegue o Redbag há anos Um monte de instrumento presunçoso é o que ele é Nos enfrentamos desde que Redbag se lembra Mas Redbag nunca vence Na última vez ele jogou o Redbag pro Karagor comer Todos riram do Karagor jogando o Redbag de um lado pro outro Ele tá cheio de remorso né cara Esse orc O Goroth tem Karagors Em jaulas E dizem que ele Não gosta de chegar muito perto delas Ele deixa adivinhar Você acha que eu devo abrir as cercas O Goroth tá sempre lá Nunca sai Nunca Onde será que ele faz Você sabe Isso explica o cheiro Fique escondido Eu vou dar um jeito do seu capitão ser rebaixado Excelente plano Você mata Eu espero Que gênio militar você tem O capitão Goroth está logo em frente Estou salivando de ansiedade A fome da vingança Nossa cara Até que os orcs não são tão burros né Esse daí é bem inteligentezinho E ele é bem mesquinho também Bom então é isso galera Deixe seu like aí no vídeo Se você quiser Estiver acompanhando essa série Beleza Eu vejo vocês no próximo vídeo Vou encerrando por aqui Pra gente continuar no próximo vídeo Até a próxima Valeu Falou